Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho do Guilherme Arana, só que antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, ativa o sininho pra não tá perdendo nenhuma notificação aqui do canal, porque tá saindo bastante vídeo aqui no canal, muita informação pra vocês, então ativa o sininho aí pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, e se você é novo, se inscreve no canal aí, pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, beleza? Vamos falar um pouquinho do Guilherme Arana, porque o Corinthians e o Sevilla se reuniram aí na tarde desta quarta-feira na Espanha, mas pouco avançaram na negociação conduzida pelo Timão, com o objetivo aí de repatriar o lateral esquerdo Guilherme Arana. O Timão e os empresários do jogador esperaram um telefonema do clube espanhol marcando um novo encontro ou avisando que as tratativas estariam encerradas. O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, viajou a Sevilha e se reuniu com a diretoria do clube espanhol. Guilherme Miranda, da Elenco Esportes, é quem tem representado aí o atleta na negociação. A proposta corintiana é a mesma das últimas semanas, o clube aceita pagar 8 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais, mas de forma parcelada. E é esse o grande entrave do negócio, já que o Sevilla quer uma parte deste pagamento à vista. O Timão até concorda em dar uma entrada, mas considera o valor pedido muito alto. As duas partes fazem jogo duro e não cedem na negociação. A pessoa próxima ao presidente corintiano, André Sanches, afirma que não aumentará aí a última oferta, mesmo com a presença do diretor de futebol do Corinthians em solo europeu. Aos 21 anos, Guilherme Arana está sem espaço no Sevilha. Ele não joga desde o dia 2 de fevereiro e não foi relacionado nem sequer para a última partida da equipe. Segundo Pablo Machin, que é o técnico do clube espanhol, o jogador ficou de fora até mesmo do banco de reservas por estar gripado. Entre o lateral esquerdo e o Corinthians há um acordo em relação a salários e tempo de contrato já desde o início do ano. Desejado por outros clubes brasileiros como o Flamengo e o Santos, o jovem prioriza o retorno ao Timão. Revelado no Corinthians, o Arana foi campeão paulista e brasileiro em 2017 pelo clube com a camisa alvinegra. Ele fez 89 partidas e marcou 4 gols, sendo 2 deles contra o Palmeiras. O jogador ficou famoso também pelas várias canetas que aplicava nos adversários nos jogos feitos pelo Corinthians. Então o Timão lutando, brigando ainda para trazer o Guilherme Arana, para tentar repatriar esse jogador que é muito querido pela torcida do Corinthians e também pela própria direção do Corinthians. Todo mundo vê que o Timão está brigando muito para estar trazendo o Guilherme Arana de volta. É um lateral que todo mundo quer ter, até porque Santos e Flamengo também estão na briga aí para trazer o Guilherme Arana. Só que ele já disse que prioriza o Corinthians aqui no Brasil. Então o Corinthians está dando sequência aí nessa negociação, quer trazer o Guilherme Arana de todo jeito. E creio eu que ele também quer voltar porque ele está sem espaço no Sevilha, ele não está jogando. E como eu já disse em vários vídeos, jogador de futebol quer jogar bola e ficar parado para um jogador de futebol é muito ruim. Então o cara quer jogar e ele está vendo que o Corinthians, o Brasil, é uma saída para ele voltar e retornar aos campos. Ele é um jovem jogador, ele já tem 21 anos, então ele tem muita bola para queimar, tem muito futebol para mostrar. E eu acho que o futebol brasileiro é um cenário muito bom para jogadores jovens que querem decolar na carreira. Eu acho que jogadores jovens iriam embora para a Europa cedo. É muita perda de tempo porque são poucos que vão brilhar na Europa. O Vinícius Júnior brilhou, o Paquetá brilhou, mas é muito difícil um jogador sair do Brasil aqui cedo desse jeito e brilhar lá na Europa. Então eu acho que tem que fazer primeiro uma história aqui no Brasil, criar uma carreira boa aqui no Brasil para depois pensar em Europa. Então o Corinthians lutando com unhas e dentes e tentando repatriar o Guilherme Arana ainda para essa temporada de 2019. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram não esqueçam de deixar o like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.